Bora analisar o time da galera? Eu vou ver aqui quem é o primeiro que foi sorteado. Alan Souza. Vamos ver o time do Alan Souza. 130k, você tem... Cara, esse... Esse... Um titi, eu não fiz ele, mas eu dei uma olhada na cartinha dele. A cartinha dele parece ser bem fraquinha, mano. Por que vocês... Tem a galera usando ele. Vocês realmente estão gostando dele, galera. É isso? Ele é bom, velho. Eu não usaria ele não, tá ligado, velho? O Um titi, mano. Cara, eu não gosto dele não. Prefiro usar o Calulu, velho. Prefiro usar o Calulu, velho. Prefiro usar o Calulu no lugar do Um titi aqui. Cadê o Calulu? Calulu. O Calulu é muito bom. O Calulu eu joguei já, tá ligado? Desazia é melhor? Sim, mas ele tem só 130k, velho. E é no Xbox. Então, assim, ele tá com pouca grana, não tem muito o que fazer. Ele não tem o Desazia aqui. Ele tem o Zinchenko, mas aí ele tá linkando aqui o... Alexandro, Rovela, com o Emerson Royal aqui. É, tem o Calulu. O Oleiro aqui tá linkando com o Donnarumma aqui. Jairzinho, bom. Esmarraré que é muito bom. O Fabio... O meio campo dele tá muito bom também. Tem o Forragem pra fazer o Desazia, se for melhor. Cara, eu... Pela caixinha que eu analisei, eu gostei muito do Desazia. Muito mesmo. O que a gente tem que ver aqui é só o link da galera aqui, tá? Tô sentindo falta de um cara mais qualidade nesse meio campo seu, velho. O seu meio campo tá muito brocutu, velho. Seu meio campo tá muito brocutu, velho. Sério mesmo, velho. A gente precisa ter um meio campo... Um cara ali de mais qualidade pra sair, velho. O meio campo seu tá precisando de alguém aqui. O duro é que você só tem 130k, tá ligado? Hum... Tem que ser um cara aqui que tenha um pouco mais de qualidade. O Fabio não chega tanto no ataque, é mais lentinho. E é meio tiricinha esse desgrama aqui. Não deu pra colocar aí, mas tem os futebolers. Sim, mas aí a gente precisaria de... Um meio campista que chega no ataque. Aí quis tirar o aqui, vai dar boró... Não, não deu boró, mas se achar alguém da Premier League... Pra ajudar aqui no menino. Se tivesse um brasileiro, velho... Será que o Pit aqui chega, velho? Nesse time? Eu tô com medo só do... Ah, ele dá 1895 da LinkedIn. Tô bom. Tirar aqui. Brasileiro. Brasileiro vai dar. Da Série A vai dar. E da Premier League vai dar? Premier League não vai dar. Vai ficar com dois meses. Mas é isso aí. Beleza. Se ele tem Dintinco, o Dintinco é bom? A gente coloca o Dintinco aqui. Tira o rovelo aqui rapidão. Vamos ver se vai dar pra fazer alguma coisa. Aí ele tem... Sabe? Porque agora... Agora faz o seguinte, galera. Porque agora ficou bom. Sabe por quê? Porque agora ele tem o primeiro volante. Tem um cara que chega mais no ataque. Tem um cara mais porra, mas que não faz porra nenhuma. Então tá bom. Pelo menos não atrapalha. Nem ataca, nem defende. Mas aqui defende bem. E tem um passe bom. Aqui ataca bem, finaliza bem. E aqui faz os dois de maneira que não consegue fazer porra nenhuma. Aí aqui fica faltando só o Dintinco. A gente coloca um cara da Ligue 1. Já fechou. Se coloca a França aí não adianta. É isso mesmo. A gente tem só da Premier League. Premier League também já deu. Tem que ter que ser... Não, vai ficar só ele com dois, mano. Tá bom. Tem técnico da Ucrânia? Não tem técnico. Tem técnico da Ucrânia. Olha, velho. É, aqui a Premier League, mas não vai adiantar. Nem sabia que tinha esse treinador da... Olha lá, adiantou. Cara, eu nem sabia que tinha treinador da Ucrânia aqui, velho. Nigeriano eu sei que não tem. Ficou bom, mano. Faz o desazir. Coloca o Tukwit aqui. Vamos pro Lima. Obrigado, Alonso Souza. Fiz de rapariga. Cadê o Lima? Fela da puta. Putibinho só tem 300k no PC. Mas qualquer coisa junto mais. 442, beleza. O Lima tem quanto? O Lima tem 300k só é PC e joga na 442. Beleza. Ai, velho. Você tá usando aqui... Você não tá... Você tá passando bem, cara? Como é que você tá? Você não tá legal, não? O que que tá acontecendo com você, velho? Tá usando o bom... Esse aqui... O que que tá acontecendo com você, mano? Você tem um down-down. Joga na 442. O que que tá acontecendo com você, cara? Fica isso aí. Sua daga é boa. A defesa é muito boa. Você tem aqui o Vanderbilt. Tá fazendo o que aqui, irmão? Pelo amor de Deus, cara. Você tem Gattuso. Que beleza. Minheiro Valente vai. Salazinho. Gabriel Machinelli vai. Porra, o time tá fácil de fazer. Só que você tá foda, irmão. Você tá atrapalhando o seu time, cara. Você tá atrapalhando o seu time, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, cara. Não precisa nem fazer nada. Seu time tá pronto e você é burro, cara. Pelo amor de Deus, cara. O que que é isso, irmão? Pô, time arrumadinho, cara. Defesa braba. Zambrota e Capo de Vila. Você tem Fofonai e Van Dijk. Você tem o primeiro Valente brabo. Tem um cara bom pra atacar e pra chegar no ataque. Tem dois pontos rápidos. Corre que só o diabo. Você tem o Dow-Dow, que é um dos melhores finalizadores do jogo. Rapidinho. Pica de rinoceronte 15 centímetros. E tem um... Não tô entendendo não, cara. O que que tá acontecendo contigo, irmão? Tem nem mexer, mano. O time é bom, velho. Só jogar agora. Pode um treinador francês aqui, né? Pra dar o link que precisa. Isso aí. Olha lá. O time tá se ajudando. O próprio time tá se ajudando. Ele tá atrapalhando o time, cara. Mano, o time muito bem equilibrado. O Zambrota é muito, muito bom. O Capo de Vila é um dos melhores atras do jogo. Ele perde agora só porque chegou algumas cartinhas mais bravas. Mas, porra... Tá legal o time, tá ligado? A vizaga é muito forte. O Salah e o Martinelli nas pontas. Beleza, é ok. Tem como aqui. Mano, o time tá pronto, velho. É juntar e juntar dinheiro, velho. Tem que fazer aqui. Fala, Silas Rodrigues! Tamo junto! O time tá arrumadinho, cara. É só jogar agora, ser feliz, guardar dinheiro. Silas Rodrigues virou um sub. Tamo junto, Silas! Quem quer o próximo lá? É o R3 Resende. Cadê o R3 Resende? Já mandou o R3 Resende. Tá abertando a frente, tá? Ih! Joga na 4-4-2. Entra no Discord. Sim, cadê a grana? Eu tenho 500k. Beleza. Você tá no Discord? Fala no Discord, filho de rapariga. Salve, Lira! E aí, Panabeira! Salve, Ouro! Como é que tá, mano? Bom demais, você? Você é de Brasília, né? Sou! Brabo! O que é seu time, o Brabudo? Eu tô lá aqui, pô. Pode te conhecer. Vamos organizar. Eu tô precisando aí mesmo, mano. Brasília. Tem uma rapaziada aí. Tem uma rapaziada. Esse Iaiaque, você tirou ele inegociável? Aham, inegociável. Tô sabendo. O Nunes também tirou inegociável. Quem? O Nunes. Aham. Tô sabendo. E o Devo no N eu tirei ontem. No PEC de 85. Entendi. Entendi. E como é que tá o Burico, Tia? Tá de boa? Só o Ouro. De boa mesmo? Fechadinho. Fechadinho. Aí eu já não sei, tá? Aí é assim que tá falando. Mas aí, pelo que eu tô vendo aqui do time, mas não tá não, cara. Tá, sim. Lógico que tá. Pelo que eu tô vendo aqui, é outros que é. Aconteceu outra coisa aqui, irmão. O time tá fraco ainda. Cara, o seu time tá bom, não tá ruim não, mano. Só tá mais escalado, velho. Sério mesmo. Tipo ali, você tem Richarlis e Isaacs no Unianton, tá ligado? O time arrumadinho. O Yaya Torei e De Bruyne bom pra caramba. Que você tem o... O Yaya, que é o primeiro volante ali que faz bem pra caramba. Você tem o De Bruyne que, pô, pra um cara que sai mais pro jogo é topíssimo, topíssimo, topíssimo. Você joga em qual formação? Você joga na 4-2-2-2, né? Isso. Só que aqui seria melhor a gente trazer um outro cara pro meio campo melhor, tá ligado? Você tem quanto de grana? Você tem 500k e você joga no Xbox. A gente teria que tirar aqui sabe quem? Eu acho que o Anthony é muito rei de finalização, velho. Não. Esse Anthony aqui, mano, assim, ó. A melhor posição pra ele é essa aqui, ó. Você vai pegar ele. Vai colocar aqui no banco de qualquer um. Boa. Lá ele joga muito bem, tá ligado? Lá ele é muito bom. Ainda vamos colocar 4-3-3 aqui. 3-MC. A gente vai precisar de um... Ó, o De Bruyne é o cara que mais vai chegar no ataque porque ele finaliza muito, tem um passe bom e dribla bem. O Iaia faz o primeiro volante ou um segundo volante de qualidade. Então, ou a gente traz um primeiro volante de qualidade bruto ou a gente... O Richard só faz ST, né? Pode ser um 4-1-2-1-2. Ele faz ponto esquerdo, né? Se eu não me engano. É, mas o Nunes aqui faz CF, eu acho, ó. Pode fazer a... Pode ser... Deixa eu ver. Ah, o Nunes é melhor do que eu, Emerson? É sim, mano. Abraço pra você. Quando você vê o Colinho da Páscoa também passando aí, aí você pede o Ovo da Páscoa pra ele também, cara. Tá? Só pra você não ficar sem graça. Pega lá o Ovo da Páscoa, pode pegar. Se possível, você pede pro Colinho também um de chocolate com... com trufas de morango. É muito bom, mano. É uma dica pra você que vai ver o Colinho da Páscoa aí já. Obrigado? Galera, já fica à vontade aí também. Mesmo que você ligava por dia... Beleza. Isaac Nunes aqui já tá fechado. Yaya, beleza. Marquinhos aqui vai dar... Eu acho que seria bom o Marquinhos dar uma descansada aqui, se desazia. Você consegue fazer não pra nós? Vai, consigo. Você conseguiu fazer ele aqui, mano? Já tem muito cara da Premier League ali, ó. O Van Dijk é bom e tal, mas... Obrigado pelo sub, meu querido! Lima FPSW. Lima que subiu um sub. Tamo junto, cara. É... Deixa eu ver quem a gente tem no banco aqui. Você tem o Ederson? Tenho. Cara, você tem o Ederson, velho. Também tem o Fernando para o primeiro volante ali que seria bom, mas aí a gente teria que mexer. Cara... Se a gente colocar o Laphon e trazer um... Um cara mais... Quem aqui da... Quem ganha da League One faz um segundo volante top aqui, velho? O Vichy é o primeiro volante, né? Não. Deixa eu ver. Não. O cara tá boa, velho. Caralho. O Vichy é boa, velho. Só que não sei se... Acho que não vai dar o link, não, velho. Ele ficaria fodido ali se trazer só se tiver... Se trouxer um... De Portugal, ele ganha mais um. É de Portugal, vira. Então, da League One. Eu acho que... Não, da League One não dá, não. Colocar o técnico aqui, ó. Colocar o técnico português ganha mais um, tá ligado? O Gendoso é muito caro, galera. Ele tem 500k. Tá, 500k dá? Quanto que tá o Gendoso, hein? Gendoso aqui realmente seria bom. Tem que ser o cara... Aqui o Gendoso e o bom teria acho que de 5 perna ruim, tá ligado? Não sei qual que é aqui, mas... Qualquer um é a mesma coisa. Agora aqui, francês. Beleza. Não adianta francês. Da Premier League também não vai adiantar. Da League One também não vai adiantar. Cara, esse time seu fica muito bom desse jeito aqui, velho. Muito bom mesmo, velho. Vou fazer esse DMA aí de zagueiro. O zagueiro você pode fazer, tá ligado? O zagueiro é muito bom, cara. Eu não gosto muito do LaFonte, tá ligado? Mas... Os goleiros tá tudo ruim esse fico também. Mano, os goleiros são todos iguais. A parada principal é focar em não deixar o cara chegar, tá ligado? Ali no nosso gol. Porque depois que o cara chega ali... Eu até brinco mais. Eu até falo isso há muitos anos. Tem algumas jogadas que depois que chega em determinado local dentro da área, mano... A gente não tem muito o que fazer, tá ligado? É só oração mesmo e torcer pro cara errar. Porque tem situações que não tem muito o que fazer. Fala Will Melo Games, tudo bom, cara? Mas esse time, do jeito que tá aqui agora, tá melhor que o seu time antigo, entendeu? Coloca o Guendoso aqui de volante. O Guendoso faz primeiro volante bem, mano. Faz primeiro volante bem. Tem noção defensiva boa, tem marcação boa, tem muita agressividade, tem estamina. Aí aqui você tem que lembrar. Se você joga na quadra, 2-2-2, né, mano? Coloca o Guendoso e a Yaya Torreio. Coloca os dois que ficaram atrás, cobriram o centro. Aí aqui você pode colocar o Richarlison e o De Bruyne de meio. Deixa o Nunes e o Isaac na frente, tá ligado? Uhum. Eu acho que é essa aí, beleza? Fechou. Tamo junto, olha pro próximo aí, mano. Muito legal ver essa rapaziada assistindo aí, comparecendo. É legal demais, velho. Deixa eu ver quem que é o próximo. É, o Edu. O Edu já não teve o time analisado, Edu, ou não? Eu tô com leve sentimento que você teve o time analisado desse mês já, não? Teve não, porque ele mandou dia 17. Então mandei porque eu tô jogando na 4-3-3 agora. Não, eu já analisei o time dele já, mas não foi... Foi esse mês? Foi mês passado, não foi não? Fez passado, então bora analisar. Então mandei porque eu tô jogando na 4-3-3 agora e tô com 500k em caixa. Mas se quiser soltear outro no meu lugar, pode. Tendo em vista que já tive... Não, tá de boa. Esse mês tá de boa. Bora, joga no PS5, 500k, bora. Você tá jogando na 4-3-3, mano? Você tá jogando na 4-3-3? Com esse time aqui? É isso mesmo? 4-3-3? Cara, 4-3-3 é uma das formações mais difíceis de jogar no FIFA, velho. Mais difícil, velho. Eu aconselho a galera a jogar. Eu não sei por que tem uma galera que tá jogando 4-3-3, 4-4-2. Mano, 4-4-2, você tem que saber marcar muito bem. Aí o cara fala pra mim, Ah, meu Deus, eu tô perdendo. Eu não tô conseguindo ganhar. Você tá com formação 4-4-2? Tô tomando muito gol. Sim, cara. Porque ela é uma formação que ataca muito. Se você não sabe marcar, como é que você vai jogar uma formação que ataca? Pra galera que tá... Se eu pudesse dar uma dica, mano, pra mim, a formação que todo cara deveria começar pra entender sobre formação, pra aprender sobre triangulação, pra aprender a jogar o FIFA de verdade, a formação se chama 4-2-3-1. A melhor formação, desparado. Isso aqui é o que me deixa chateado. O Edu teve o time analisado tem 15 dias. E assim, com toda certeza absoluta do mundo, não foi esse time que eu montei pra ele. Sim, mas certeza absoluta. Porque esse cara aqui, ele não ouviu nada, não tá aprendendo nada. Não é possível, Edu. Não é possível, cara. Sério mesmo, véi. Você tem Discord? Não é Discord, eu quero ouvir você. Não, eu não quero não. Eu preciso ouvir você. Cadê você, véi? Eu quero ouvir a sua explicação. A galera quer... A galera quer ouvir a sua explicação do que que tá acontecendo aqui. Alô, alô. Fala. O que que você fez aqui, mano? Alô, deleira. Bicho, vou te falar. Ah. Eu comecei a jogar o FIFA tem três meses. Eu não tenho noção nenhuma de montar time. Eu só assistia o futebol ali. Sim. Jogar mesmo, eu não tenho noção de montar o time e tal. É, mas eu não montei o time pra você na... Não, você montou, mas ainda não... Eu não juntei as coins ainda pra montar o time ainda. Eu não montei o time pra esse jogador que você tem? É tudo inegociável. Sim, cara. As mudanças que você tinha colocado era tudo... Era tudo que eu tinha que comprar. Como você tinha que comprar se eu analiso o time de acordo com o seu time e o dinheiro que você tem, nojento? Não, é porque eu tinha colocado lá pra você analisar com o dinheiro desse Upamecano aí. Só que... Aí, né? Tradezinho falhou. Bicho caiu de 750k pra 300k. Aí é... Beleza, vai. Beleza, vamos te ajudar. Vai, filho da rapariga. Bora. Fodeu o planejamento. Bora. Você tá pegando nove vitórias? Nove vitórias. Então, a partir de agora você vai jogar na 4-2-3-1, tá bom? Beleza. 4-2-3-1. Se você tá pegando uma vitória, você tem uma gameplay um pouco abaixo ainda. Você precisa equilibrar e melhorar a sua gameplay. Então, a gente vai fazer umas mudancinhas aqui nesse time seu pra tentar encaixar. Aí, o segredo, mano, o segredo é você saber em qual formação jogar antes de montar, mano. Porque senão vira bagunça. Então, assim, ó. A gente vai jogar na 4-2-3-1. Então, nós precisamos de dois volantes, tá? Vamos tirar esse NQ, Tiago. aqui, ó. E vamos colocar um outro volante. Beleza. O input aqui entra. Faz segundo volante. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se tem mais algum outro volante. Você tem Poema. Infelizmente, vai sair daqui o pitch, vai entrar o Poema. Faz só zagueiro? É. Eu tava pensando em colocar 5-4-1 e colocar ele de volante dentro do jogo. Não, você não sabe. Você não tá pensando em porra nenhuma. colocar aqui. Não, eu vou jogar nas 5-2-2-1. Cadê esse? 5-2-2-1. Isso. 5-2-2-1. Vamos jogar. A partir de agora, essa aqui vai ser a sua formação, tá? Roda um deline pro plaz virou um sub. Fala comigo, bebê! Aqui, ó. O que a gente vai fazer assim, galera? Presta atenção, ó. Tá vendo que o time dele aqui, pra zaga, ele tem um time muito, mas muito forte mesmo. O time dele é muito forte, mano. Pra zaga, o time dele é muito forte, ó. Top. Um time muito bom. Aí agora aqui, a gente tem que, pra ele se sentir um pouco mais confortável pra marcar e pra atacar, a galera fala assim, ah, Wendell, o pessoal tá na 5, não sei o que, é retranqueiro. Pelo contrário, na 5, a 5-3-2, a 5-2-1-2, a 5-2-2-1. Todas elas atacam demais, mano. Mas demais, 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 mano. Principalmente porque você tem os alas, e você fica até mais seguro, porque você tem 3 caras no meio campo, tem 3 caras defendendo, 2 alas subindo pra caramba, 2 alas subindo pra caramba, 2 atacantes bons, entendeu? Então assim, é um time muito, muito bom, e dá pra mexer muito nesse time aqui, tá ligado? Se você tivesse alguém da liga que, da liga, esse, o Pomecano é inegociável? O Pomecano é negociável. E você tá segurando ele até hoje, se o trade faliu, você segurou ele, e você vai esperar até acabar. Tá 400k aí. Ele custa 400k? Tá 400k, tá subindo agora um pouco. Sim, e tem mais, você tem mais grana além dos 400? Tem, tem esse 400 dele, tem 500 em caixa. Então tem 900, que isso aqui, não existe, você fala com um cara desse, você não vai usar, filho do rapariga. Já vende já ele, entendeu? Ele vai upar mais 2? Sim, mano, mas não vai usar ele, ele precisa melhorar o time pra jogar. O que adianta ele ter com isso guardado e não dar conta de jogar? Adianta, vai. Ó, o Zidane aqui é muito top pra um segundo volante, tá ligado? Um terceiro cara de meio campo. Então, você tem o Xabi Alonso que é um cara que é legal, top, vai fazer um papel bom aqui, a gente precisa de um primeiro volante ou um cara que seja um segundo volante junto com ele aqui. Eu acredito que o Yaya nesse time seu já vai suprir tudo que você precisa aqui pra formar uma dupla de volantes ali com o Xabi Alonso, tá ligado? Fala, Felipe Designer! Né? Aí, aqui, vocês já tem o time aqui, eu usaria, vou te falar a verdade aqui, dos atacantes que você tem aqui, você não tem nenhum cara muito brabo, tá ligado? Muito, muito brabo. Só que você tem esmolaréque, eu cuido demais esmolaréque, mas é muito mesmo, velho. É muito mesmo. Cara muito bom, agora eu falei pra vocês, finaliza muito, é um cara muito rápido, entendeu? Quatro de perna ruim, não dribla, beleza, então eu não vou inventar com ele. Com ele é tabelar, passar, receber o chutou, é gol. Não consegue fazer o desazê, não? Consigo, consigo. Basta que o Rai. Margarina qualitou o 25-bit. Tem o Arnold Santuriano, venda-lhe pra compra, o BAP e faça o Zangrota. Aqui também não vai adiantar, ele vai ficar a mesma coisa, o desazê, só que o desazê é mais rápido do que o Van Dijk, mas vai dar quase a mesma coisa, velho. Vai dar quase a mesma coisa, porque aqui vai ficar com dois do mesmo jeito, o Koeman tem que ficar centralizado, porque ele é o mais lento, você deixa os dois caras mais rápido, tá ligado? Uhum. Vai ficar legal. Então, hoje eu vou fazer alguns desafios pra vocês, tá bom? Pode montar esse time aqui, beleza, monta esse time aqui então, tá bom? Amanhã você manda mensagem pra nós, falando assim, eu tô com o time montado, e aí eu quero saber o que você vai fazer, que eu vou fazer um desafio pra vocês, beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilão. Tamo junto, valeu o fenômeno. Fala, Matheus. Boa. Tudo bom, cara? Tudo. Esse time é seu, é aqui? Esse mesmo. Deixa eu te falar, será que uma das coisas que faz você jogar mal, não é que você fica escondido no banheiro, não? Não, não. Acho que é o Maldini mesmo. É que você tá jogando no banheiro, né? Não. Você só vai estar longe, cara. Tá melhor? Ah, agora você saiu do banheiro. Agora sim, cara. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo certo. Você é de onde? Eu sou Bahia. Da Bahia? Aham. Top. Joga FIFA tem quanto tempo? É... A primeira vez jogando no time de time, comecei desde fevereiro. Caralho, que legal, mano. Tá gostando das lives? Tá ajudando? Tô. Mas deixa eu te falar, quando você vai jogar, você fica nessa animação toda ou é diferente? Porque eu... Eu mesmo aqui, só de ouvir você falar aí, mano, já deu vontade de você correr na rua, gritando, pulando. Fala sério, pô, animação é muito bom, cara. Tá louco. Desculpa, eu tô nervoso. Fica tranquilo, mano. Como é que você tá? Calma, vamos trocar ideia. Eu gostei de ti, velho. O que você faz da vida, mano? Eu só estudo. Não, só estuda não, pô. Você estuda. Você é um estudante brabo pra caralho. Faz o que, mano? Você tá fazendo faculdade ou só estudando mesmo? Me ensina? É um 15. 15 anos? Aham. É, você joga, tem pouco tempo, né? Então, você não tá marcando muito bem, né? Ou você acha que você marca bem? Eu, eu acho que eu marco bem. Eu tô só tentando criar mais a jogada de ataque que, como você falou, eu toco pro pro volante, peço pro lateral passar e aí eu vou criando nisso. cara, que legal, véi, você aí tá animado, jogando no FIFA assim, você parece ser bem tímido, cara, mas pode ficar à vontade, não vou pegar no seu pé não, pô, aqui é só resenha, tá bom? Tá. Assim, eu acho que você tem que colocar uma formação que te ajude um pouco a marcar mais, sabe? Uma Odini, assim, é legal ter, a Mavi também é legal ter, mas é legal ter fora do time, entendeu? É legal de ter, mas é fora do... Eu coloquei eles que eu tô já quase terminando o Nkuku e aí eu coloquei ele só pra causa do Link mesmo, aí eu iria comprar o Guardião e o Amavi. Mas todo o resto aí eu já tenho. Top, mano. Então, mas olha só pra você ver aqui, ó. O seu ataque é muito bom, mano, já fica montadinho ali, tá vendo, ó? Aí você tem o Nkuku que você tá terminando que é muito, muito, muito bom, mano, muito bom. Você tem o primeiro volante aqui, top. A sua zaga aqui com o Garvidiol, o Capdevila, top pra caramba por enquanto. A gente só vai complementar ela. Se eu fosse você, mano, eu mudaria pra 4-2-3-1, tá ligado, mano? Eu passaria pra 4-2-3-1. A gente só precisa organizar o time seu pra melhorar ainda mais a... a... a química, mas no mais é um time bem gostoso de jogar, tá ligado? Eu não tenho preferência, assim, com a Tática Maria que eu pego ou é de você ou é de alguns outros amigos meus que pegam de outros streamers. Eu só gosto mais e menos de jogar com 4 atacantes, assim, que é tipo o Cucu, o Gris... Mas você gosta de jogar com 4 atacantes? Não 4, mas pode ser um meu campista ofensivo, assim. Sim, sim, mas você já parou pra analisar a 4-2-3-1? Não. A 4-2-3-1 você joga com 4 caras atacando o tempo inteiro, só que pra defender você joga com 9 caras, 10 caras defendendo, por isso que eu tô te falando que ela é boa. Eu vou tentar montar aqui e vou tentar te explicar o porquê que ela é boa, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra você aqui. A gente tem... Você tá terminando o N-Cucu, certo? Uhum. Então acredito que... Acredito que você não vai ter forragem pra fazer o desazir. É... Você tem Stone, você tem Mahrez, vou pensar no segundo volante. Você tem quanto? Você falou que tem 500 mil no total, então, né? Sobrando. É. Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar um Nya-Yazinho só pra dar uma segurança um pouquinho. Ele tá barato, 270. Você tem aqui Garvidiol, beleza. Desazio aqui não vai ser legal porque vai atrapalhar. Não tá com ninguém, beleza. Vamos colocar aqui. Se quiser, esse Givardiol aí ele é negociável. Ele é negociável. Ah, mas ele é bom, cara. Ele é bom. Menier? Não sei, galera. Acho que Menier não, velho. Deixa eu ver. Menier. Menier vai ficar com só de química, velho. Deixa eu ver. Holandês. Coloca o Flipong e clica com o Menino lá. Deixa eu ver aqui. Flipong é bom e bom que ele é baratinho. Ele não perde muita grana, tá ligado? Fica com dois, dá o link pro DP. A gente fica com dois. aqui agora a gente precisa só... Vamos pensar aqui. É bom desligar. Já não consegue pegar mais nada. Já tá. Premier League 1 vai resolver. É, mano. Premier League só e já era. Proata da Premier League acho que resolve a situação toda aqui. Deixa eu ver. Premier League. Premier League. Pronto. Pronto. Sim, croata com cassinho. é o CSF. É sim. Obrigado, brabo. Te assiste todos os dias. Que isso, obrigado mesmo de coração, velho. Fico feliz de saber que eu tenho o carinho de vocês aí, tá bom? Boa tarde, brother. Boa tarde, mano. Tamo junto. É brabo, né? É bom demais, né? Você vê. Muito legal de ver o cara assim tardinho. Ele é timidão, mano. Muito tímido. Normal. Tchau, 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 tchau.